15 anos de história e somos gratos ao Senhor por tudo que vivemos até hoje e claro na certeza de que grandes coisas ainda virão e sejam bem-vindos a mais uma semana que somos habilitados para celebrar. Estamos cada vez mais perto da Conferência Instrumentos de Justiça e da Conferência Novo Pacto que será em julho. Se você é cristão e entende a necessidade da igreja se apresentar como resposta e transformação da sociedade, vem aí a Conferência Internacional Instrumentos de Justiça 2023 com apóstolo Gustavo Lara da Argentina, Tamo Naidu da África do Sul, apóstolo Cristiano Miranda do Brasil e convidados de relevância confirmados para painéis de educação, política e economia. Para se inscrever, abra o app do sonho e acesse a sessão Instrumentos de Justiça. Clique no link Inscrição disponível na página. Preencha os dados necessários para a inscrição. Faça o pagamento de forma rápida e segura. O ingresso para a conferência estará disponível em seu e-mail. Participe e seja um instrumento de justiça chamado por Deus para discutir e transformar o destino das nações. Faça a sua inscrição pelo app do sonho hoje mesmo. Se você é apaixonado pela palavra e deseja mergulhar numa dimensão ainda mais profunda entendimento e revelação, essa é a sua oportunidade. Em julho, no sonho de Deus, conferência Novo Pacto. Prepare-se para dias de profundidade. 14 e 15 de julho e a entrada é franca. Venha conosco e participe. Vamos mergulhar juntos nessa dimensão. A inscrição para a conferência Instrumentos de Justiça será feita apenas pelo app do sonho. Seja antecipado e garanta o seu lugar. Logo no dia 1º de julho, nós teremos um retiro especial para jovens de 14 a 17 anos. Confere aí. Aqui da igreja, Ministério Sonho de Deus. Você está gravando? É para testar o áudio. Ah, especial para você que tem a idade de 14. Olá, eu sou a pastora Linda Laurier. E eu sou o pastor Rogério Salvador. E nós estamos aqui para fazer um convite especial para você que tem entre 14 a 17 anos. No dia 1º de julho, teremos o nosso retiro. Descubra o melhor caminho. Você ainda que não fez a sua inscrição, anote aí. Procure o WhatsApp do sonho, que deve estar passando por aqui agora, neste momento. Ou o Balcão de Informações. Nós temos algo muito importante a tratar neste retiro. O senhor nos inspirou com alguns temas que precisam ser trazidos à luz e à existência para vocês. Vem com a gente! É isso aí, galera. Esperamos vocês. Até mais! Demais, né? E agora vamos para a agenda da semana. E segunda-feira tem Efatá Presencial às 19h30. E no Via Vale Garden Shopping teremos o Terra de Adoradores também nesse mesmo horário com a profeta Norma Borreiro. Terça-feira teremos culto profético com a profeta Norma Borreiro. Quarta-feira teremos GCC às 19h30. Na quinta-feira teremos o Culto de Mulheres às 19h30. Sexta-feira, Intercessão às 19h30. E domingo teremos o Culto de Adoradores às 10h. E às 19h receberemos o Bispo Joseph Matera. E eu vou ficando por aqui desejando a você uma semana de muita celebração. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau!